5 milhões de hectares. As regras que vigoravam desde 1970 estabeleciam limites de até 15 módulos para a pessoa física estrangeira e de até 100 módulos para uma pessoa jurídica com exploração indefinida, sem autorização do Congresso. Limitada a 25% da área total de um município quando se tratar de um conjunto de pessoas físicas ou empresas com participação. Apesar desses limites, há empresas consideradas nacionais com capital estrangeiro que são proprietárias de áreas de até 200 mil hectares. A decisão do governo adotada a partir do parecer da AGU limitou a 15 módulos para a pessoa física estrangeiras e até 30 módulos para pessoas jurídicas e reduziu para o máximo de 10% da área de um município. Restrições essas que foram atribuídas a um cenário internacional que estimulava o avanço de estrangeiros sobre terras do Brasil, indicando a AGU que a crise de alimentos no mundo e a possibilidade de adoção em larga escala do biocombustível, no caso do etanol, como importante fonte alternativa de energia, apta a diversificar com grande vantagem a matriz energética nacional, são os principais vetores dessa nova abordagem da questão da propriedade de terra no Brasil. Alguns fatores foram apontados para justificar essa medida. Expansão da fronteira agrícola com o avanço do cultivo nas áreas de proteção ambiental ou unidades de conservação. Seria ser uma restrição ambiental. Valorização injustificada do preço das terras e incidência de especulação imobiliária. Portanto, valores especulativos. Crescimento de venda ilegal de terras públicas, sem invasão de terra pública. Utilização de recursos oriundos da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas e de prostituição, aplicado em compra de terra. Aumento na grilagem de terras. Proliferação de laranjas na aquisição dessas propriedades. Ampliação sem regulamentação da produção de biodise e etanol. Aquisição de terras em faixas de fronteira, colocando em risco a segurança nacional. Esses são os principais argumentos para essa restrição.